Oi gente, mais um vídeo de Diário da Dieta pra vocês Eu fui editar o vídeo, vi que eu não tinha gravado a introdução do vídeo Então estou fazendo a introdução hoje pra vocês Não consegui postar o vídeo ontem, segunda-feira Mas vou postar hoje, daqui a pouquinho, pra vocês E mostrei tudo que eu fiz durante a semana Fiz exercício físico em casa e tudo mais Fiquei dolorida durante a semana inteira Mas normal, né? Acontece Mas é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo Me deixem nos comentários o que vocês querem mais ver Receitas, essas coisas, o que vocês querem ver nos diários Que eu mostro pra vocês Mas é isso, espero muito que vocês gostem Não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito na divulgação Me se inscrevam no canal aqui embaixo No botão de inscrever-se e também ativem o sininho Pra vocês não perder nenhuma novidade E também me sigam lá no Instagram Estou sempre postando coisas por lá, dando dicas e várias outras coisas Tá bom? Então é isso Vamos lá acompanhar tudo que eu fiz essa semana Tchau! 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 integral com ovo e um queijinho branco. Bom dia, hoje é terça-feira, agora é dez e pouco, e eu vou comer meu café da manhã e eu coloquei dois ovos na frigideira, porque bastante, bastante tempero, coloquei o queijo branco picadinho, tem mamão, como ontem, e o cafezinho também, que não pode faltar. Oi, gente, bom dia, hoje é quarta-feira, bom dia, onze horas, né, mas tudo bem. Acordei agorinha e vou tomar meu chatozinho de glutamina, ai, grudou no meu cabelo, glutamina, própolis e limão, com água, né, vou tomar, é bem gostoso, vocês vão ver minha cara, bem, super gostoso. Uma delícia. Façam, vocês vão, não, é bem ruim mesmo, mas só que faz muito bem, então, fazer o que, né. Vou tomar esse aqui, não vou comer nada agora, porque o almoço tá quase pronto, aí eu já vou almoçar direto, mas aí eu vou almoçando pra vocês. E lá vem o pão com ovo de novo. Vou comer pãozinho com ovo mais uma vez, e dessa vez vou tomar um leite com cacau, um pouquinho, e coloquei cottage. E ó, gente, ficou pronto a minha tortinha de milho, e eu coloquei em uma cottage, que eu amo, eu uso esse aqui da Danubio, e na outra eu coloquei geleia, essa é da Crisberg, que é só por cento fruta, que é bem gostosa, e vou tomar um pouquinho de café com ovo, bem pouquinho mesmo. Gente, agora é quatro e meia, vou comer essa tapioca, que faz muito tempo que eu não como, e depois eu vou malhar. E aí eu coloquei um pouquinho de, coloquei uma fatia de presunto e queijo branco. Presunto eu deveria ter colocado, mas coloquei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai jantar, tá bom? Mas aí na hora que estiver pronta eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.